Música Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de volta pra mais uma resenha de base Dessa vez vocês devem estar tudo assim, ó, com a foguinha atrás da orelha Olha lá, base em nome da Ricoche, que a mesa show e não sei o que Gente, eu não sou preconceituosa com uma marca Quando uma marca faz um produto que às vezes não me agrada Não quer dizer que eu não vou gostar de mais nada deles Da Ricoche eu gosto do pó, eu gosto do batom líquido mate, eu gosto do blush Então sempre que eles lançarem um produto novo, eu vou adorar testar E falar assim dos pontos positivos, dos pontos negativos Porque é assim que eu vou sentir o produto em mim É assim que você consumidora vai sentir E a marca vai saber o feedback de como tá se comportando o produto deles no rosto Da galera por aí Então é o seguinte, recebi ontem na minha Glambox Mostrei até no Stories E eu mostrei que veio a base da Ricoche Teve gente que achou que era igual aquela do vídeo E não era igual a do anterior do vídeo Essa daqui é a base líquida mate Toque aveludado Maior cobertura Efeito mate Secagem rápida da marca Para já ir falando alguns pontos dela Ela é a que está no meu rosto nesse momento Que vocês estão vendo aí Agora são 3 horas da tarde Acabou de bater o sino da igreja Não tem pó, não tem corretivo Só tem assim, uma maquiagem nos olhos Batom, um pouquinho de blush e iluminador Porque eu queria ver exatamente o comportamento da base ao longo do dia Então das 9 até as 3 da tarde Olha como ela está Muito legal Vale a pena lembrar que eu moro numa região que agora O tempo é seco Mais frio E a minha pele é uma pele sensível Que fica avermelhada com facilidade Tem super tendências a alergia E também é uma pele mais para seca Ela fica entre normal e seca No verão eu transpiro bastante no verão Mas eu não chego a ficar com a pele extremamente oleosa Então esses são os pontos para vocês verem como a base se comporta em mim E pode se comportar também na sua pele Então vamos lá Essa aqui é a base da Ricoste Base líquida mate Vem nela aqui 40ml E essa cor aqui que veio para mim Veio no tom certinho É a cor beige clara Combinado? O preço médio dela pelas pesquisas que eu fiz na internet Pode ser que varie de acordo com cada região por aí É 13, 14 reais Então vamos remover O que já está aqui na minha pele Vou deixar o olhinho e a boquinha Tá bom? Que aí vocês já vão Não precisam me ver totalmente sem nada Porque vocês já estão acostumados, né? Ó, tô aqui com a minha pele limpinha Essa é a pele da Andresa da Vida Real É assim que a Andresa acorda tirando a parte inchada que já foi embora, né? Tô sem nada Tirar até nem pertinho da boca Preciso falar o que sobrou aí Bora lá então É a base líquida Ela é bem líquida mesmo Ela não tem uma textura grossa, densa Eu testei a aplicação dela com pincel de escovinha Que por sinal eu gosto bastante de pincel de escovinha Testei com pincel língua de gato Testei com esponja Mas como ela é de secagem rápida A melhor forma de aplicação foi com a mão Então, ó, ela é quase... Ela é bem líquida mesmo Ela não é cremosinha E ela, ó, vocês vão ver que ela vai ficar bem mais clara Ela tem bem mais pigmento do que tinha a outra base deles Impossível não comparar, né? Mas ela tem bastante pigmento Na hora que você vai espalhando Ela espalha de forma bem gostosa, assim Só que realmente ela tem uma secagem bem rápida Eu peguei até muito, gente Deixa eu limpar um pouquinho minha mão Se precisar eu pego mais E aí, na mão Eu senti que com a mão você consegue espalhar Porque ela vai meio que derretendo no calorzinho da sua mão E se acomodando melhor no rosto Ela consegue entrar melhor nos porinhos E cobrir tudinho, gente Só que ele... Elas falam aqui que é maior cobertura Mas não entenda maior cobertura Como alta cobertura Não é como aquelas bases que parece que você tá com uma outra pele por cima Não Ela ainda tem um efeito ligeiramente translúcido Que dá pra ver por baixo Um pouco da sua pele natural Dá pra ver É como se ela tivesse uma tonalização um pouquinho mais forte Mas ela não tem alta cobertura Não tampa totalmente todas as manchas Mas ela seca muito rápido Se você tem pele oleosa aí Não gosta daquelas bases muito densas Você vai adorar essa base Porque ela fica assim, parece? Como que eu vou explicar? Pra quem tem bebê aí vai entender que aqueles... Sabe talco em creme? Que você aplica no bebê Daqui a pouco ele vira tipo... Ele seca É exatamente isso que acontece com essa base Ó Ela já secou Ela está completamente seca E ela deixa o frescor na pele muito gostoso O cheirinho dela Lembra um pouquinho de cheirinho de produtos pra bebê Mas muito suave Tão suave que daqui a pouquinho o bichinho já sumiu Não fica mais o cheirinho de pó Não fica mais cheirinho de nada Parece que você realmente não aplicou nada O que eu gostei é que o toque aveludado é real Você passa a mão assim, ó Parece que ela virou um pó no seu rosto A sensação que eu tenho dela É que ela se transformou De uma base que era uma base líquida Pra uma base em pó Sabe? Ó, parece que eu tô com um pozinho É uma camada bem leve dela Bem suave E olha a cobertura como ficou Eu vou dar zoom pra mostrar pra vocês Em detalhes Como eu sempre faço Combinado? Ó, vou diminuir um pouquinho a luz Pra vocês verem que ela não fica arriscada com a mão Ela deixa assim Por mais que ela seja mate Ainda tem assim Se a sua pele tem esse efeito igual a minha Que a minha pele ela é Ela é muito sensível E qualquer coisinha ela fica estiradinha assim, né? Ó Tá vendo? Tem um ligeiro efeito De deixar a pele muito natural Ó, ficou muito natural E o cheirinho realmente Praticamente já sumiu Só se eu cheirar O lencinho do sentido Eu cheiro mais um lencinho obedecido aqui De demaquilante do que dela Vamos para o teste de transferência Agora eu vou dividir o meu teste de transferência Tá? Em dois Porque quando eu faço um teste muito suave Tem gente que fala Ai, mas assim não ia sair mesmo Ai, quando eu faço um teste um pouquinho mais forte Fica Ai, qualquer base sai assim Então Eu vou transferir em dois Então se você encostar No papel Não sai Nada Nada Ó Nada Agora se você for tirar uma roupa Se for desastrada Que nem eu Que é daquela Vai fazer assim, ó A roupa daquela lambida Não sai Praticamente Nada Saiu um milgão de pejinha aqui Mãe, gente Nada Nada E ela tá aqui ainda, ó Ela não saiu no papel Tá vendo? Então Pra quem falou aí Que quando eu faço aquele teste forte Toda a base sai? Não sai não, mãe Essa base aqui fica E agora Vamos fazer o último teste Normalmente eu faço Que é o teste da água Essa base, gente Realmente não fala Nada aqui Eu não recebi o release dela Mas provavelmente também Deve ser a mesma coisa Essa base não é resistente à água Tá? Não é mesmo Já testei antes Então já aviso pra você Que ela não é resistente à água Ó O que que acontece com ela? Vou mostrar pra vocês, tá? Ela Volta a ficar Líquida É como se ela fosse um pó Que você umedeceu Só que ela não Forma aquele leite Ela não fica escorrendo Ela volta a ficar líquida Como ela estava antes Mas Ela não mancha Ela não sai do lugar Ela fica aqui Então se você transpirar O ideal é você Só secar a sua transpiração Assim, ó Porque ela não sai Você só seca a sua transpiração Porque ela vai voltar A secar E ficar do mesmo jeito Eu fiz esse teste hoje Com aquela pele Que eu acabei de mostrar pra vocês Que eu estava antes Várias vezes Eu jogava água Passava a mão Deixava secar Pra ver se manchava Aí vinha de novo Secava de novo Manchava de novo E ela se comportou bem Então se você por acaso For aplicar essa base E você sabe que você transpira muito Que você está em um lugar muito quente O ideal é você não ficar passando a mão Porque, ó Já secou E já voltou como estava antes Tá vendo? Ela não ficou riscada Ela não manchou Ela continuou se comportando Do mesmo jeito Então O único probleminha Dessa base Pra mim É ela não ser resistente A água No sentido dela Fazer aquele efeito Cove, sabe? Que você joga assim Parece que a água Corre por cima Não Ela absorve E acabou que a água Evapora de novo É o único defeito Dessa base, tá? Então se você aí Tem pele oleosa Gosta de base Com efeito mate natural Sem ser alta cobertura Que é uma base Tem um preço baratinho Fácil de aplicar com a mão Ó Essa daqui, tá? Quem é assinante da Globox Vai receber na caixinha Aliás Vai ter resenha da caixinha Daqui a pouco Provavelmente amanhã Eu já coloco a resenha da caixinha aqui Porque a caixinha da minha sogra Acabou de chegar E vocês sabem que agora Eu mostro a minha Da blogueira E a da assinante Pra não ter mais problema De briga De dúvida De nada disso, tá? Então é isso Ricoche Gostei muito Vou usar muito agora no inverno Ah, ela não tem FPS, tá? Então você pode aplicar por baixo Um protetor solar Ou um pó Com protetor solar por cima Pra quem quer a proteção Sempre presente Quem vai se expõe mais à luz E tal Mas ela não tem filtro solar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa base Da Ricoche, ó Gente, ó Fica sequinha E ó Ó Não sai Não sai Beijo Não se esquece, tá? Se inscreve aqui embaixo Comenta Compartilha Um beijo enorme E até a próxima Tchau, tchau You're not worth less than perfection Tchau, tchau Tchau